Contra filé? Então bora, que esse é o vídeo de hoje. E aqui eu começo então tirando aí um pedaço bem largo desse contra filé. Aqui tinha aproximadamente uns 3 a 4 dedos de espessura aproximadamente. E aí pessoal, eu vou procurar espetar aqui em meia lua e aí então é só temperar. Aqui eu vou utilizar apenas sal e eu coloco sal de todos os lados da carne, desse jeito aí. Feito isso, é só levar pra churrasqueira. Aqui braseiro médio e aí vai virando pra dourar bem de todos os lados, inclusive a parte da gordura. Até ficar desse jeito aí que vocês estão vendo. Pessoal, aqui dá pra tanto ir casqueirando, tirando lascas e voltando lá pra churrasqueira. Ou então, quem gosta da carne mais ao ponto pra mal, tá ótimo desse jeito. Eu particularmente gosto assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo.